Cara, como é que começou essa carreira artística? Você tinha quantos anos, hein? Eu tinha, acho que 12, assim. O que aconteceu? A gente viajou pro interior, pra casa do meu vô. E aí minha mãe sempre, onde chegava, ela gostava de ir nas benzedeiras, sabe? Essas coisas. Aí foi uma menininha lá pra levar ela. Descobriu-se, sei lá, porque que essa menininha tinha medo de espíritos. Aí minha tia, que já não valia nada também, falou Ei, finge que tá recebendo uma entidade aí, tá baixando... Aí o cara... Pra garotinha? Exato. Brincadeira saudável. Com 12 anos total. Aí meu irmão falou assim, cara, você fez bem, até eu tava acreditando. Não, essa moça acredita até hoje, aliás, beijo, eu sei quem é. Márcia se incentiva. Um beijo pra você, Márcia. Olha aí, ó. Essa moça, eu sei quem é. Cara, as coisas do destino. Na outra semana a gente chegou pra estudar, depois do feriado, e tinha um cartaz na escola de uma oficina de teatro da prefeitura. E eu fui fazer e ali eu me apaixonei pelo teatro. Olha... E aí cheguei a fazer figuração também. Eu fiz, cara, acho que duas figurações na vida. Porque eu falei, não, não dá. Não dá. Não dá. Eu fiz muitas. Uma que eu fui fazer era do comercial do Ronaldinho. Tinha que chegar às cinco da manhã, o negócio começava às dez, te davam um lanchezinho que eu chamava de kit miséria, que era uma maçã amassada assim, de um lado. Aí uma bisnaguinha que era de queijo e presunto. Eu acho que eles abriam a bisnaguinha e gritavam, queijo e presunto! Fechada. Porque dentro não tinha nada. Dentro... Aí, cara, o dia inteiro. E aí o Ronaldo chega, o cara só fazia isso da vida. Ele tinha que chegar lá e fazer o gol. Aí ele começa a me errar o gol. Que isso? Eu fiquei com a raiva do Ronaldinho aquele dia. Que ódio, cara. E aí ele falou, pô, Ronaldinho, o que aconteceu? Aí ele... Não, eu perdi o gol. Perdi o gol? Eu tentei aqui, chutei, mas não deu. Eu fiz muita figuração, muita. Eu firmei ali fazendo figuração muito em Malhação. Era uma gravação de segunda a sexta, no tempo em que Malhação era no shopping. Era esse momento que era no shopping. Eu trabalhava no guichê. Fiquei fixo no guichê. E um dia eu vi acontecer com um figurante meu, que às vezes fica um silêncio e a gente se desliga disso. Mas era o silêncio em que o Caio Castro tava aqui pra chorar. A cena de choro em que ele ficava em silêncio e puxava o assunto. Ele foi olhar pro fiscal de figuração do outro lado e perguntar sobre o almoço na frente da câmera. O Caio Castro aqui parado, já rolando a cena. Tinha dado ação baixa aí, não viu? Ele virou aqui, ó. Ué, Juninho, que hora é o almoço? Na hora, meu irmão, na hora. Que desespero. Não, desesperador, desesperador, mano. Você fez Malhação? Fez Malhação! Trabalhou um gigabyte. Não, ainda... Na minha época era guacamole ainda. Guacamole. Quacamole, amigo. Eu fiz Malhação. Quem que era com você ali? Eu fazia par romântico com a Fernanda Souza. Ah, a Fernandinha era isso. Muito antes de Tiaguinha, ela já tava interessada. Muito antes, muito antes. Porque o primeiro... Caraca, moleque, foi pra mim. Caraca, moleque! Mas foi maneiro. Malhação eu aprendi muito. Você fez teste, passou? Como é que foi? Convite direto? Não. Eu fiz um primeiro teste em São Paulo, que era falando lá e tal. E aí o segundo teste já era aqui no Rio, Romeu e Julieta. Pra Malhação? Pra Malhação. Era cotovia mensageira da Aurora e não roxinol. Olha, meu amor, que raias invejosas de luzes separam as nuvens no Oriente Longínquo. Os sírios da noite já se queimaram e o jucum do dia está de pontas de pés no brumoso cimo das montanhas. Preciso partir e viver. Ou ficar e morrer. Quase! Quase! Pra onde que veio? Eu achei incrível, amor! Muita talento! Maravilhoso! Ser boneco na vida foi no meu aniversário de, acho que, sete anos. Eu acho que não se faz mais isso. A gente colocava os nossos presentes em cima da cama. Meus amigos marginais. Levaram tudo. Meu, tadinha, minha mãe não viu. Entraram e levaram meus bonecos. Eu estava vendo que tinha uns bonecos ali. E era um tempo daqueles bonecos de plástico que tem no Toy Story também. Aqueles que eu amava montar os soldadinhos. Soldadinhos, que eram todos verdes. Me roubaram. E eles viram no saco aos montes. É. Eu amava esse, cara. Eu fazia. Colocava assim a cordinha. Paraquedas, você já fez paraquedas? Paraquedas? Quem rola, joga no alto, ele abre no céu. Pô, maneiríssimo. Uma vez eu joguei fora da janela, caiu e conseguiu buscar no vizinho. Vizinho me olhando. Até eu falei, é, ele perdeu de graça. Meu vizinho. Que Deus o tenha. Acabou falecendo. Infelizmente. Que pena, né? Que pena. Acontece. Deus o tenha guardado em bom lugar. Acontece. Você fez nesse tempo para cá alguma coisa na TV que ainda não foi ao ar e você pode contar? Já soltou alguma coisa? Está rolando ainda. A gente está gravando a segunda temporada do Tem Que Suar. Tem que Suar. Inclusive com a Lolo. Lolo, maravilhosa, querida. Está lá também. Está muito maneiro, cara. Muito maneiro. Estou bem feliz. Querendo a participação, chama, hein? Ah, chama. Por favor, que eu quero fazer coisas aí. Vou ligar agora para o pessoal. Liga agora para ver se eu arrumo alguma coisa para mim. E você também. Precisando, a gente vai fazendo essa troca aí. Se você quiser vir para cá também, está para sair uma pessoa do elenco. Eu... Eu... Eu tenho um biotipo. Ainda estou para conversar com vocês. Ainda estou para conversar com vocês. Eu não vou sair. Eu sou a única mulher. Não vou sair. Ó. Maravilhoso. Rogues, vou perguntar ainda nesse clima de super-heróis. Se você pudesse ter um poder, qual seria? Acho que eu queria um combo de teletransporte com ficar invisível. Caraca, esse é maravilhoso. Porque esse é até para você falar uma merda sem graça. Você falou um negócio que você viu que fez errado e você foi embora. Já foi na hora. Sobe e vai para o alto. Ele falou. Ele falou. E também ninguém vai saber se você só ficou invisível. Vou comprar um sorvete. Aonde? Na Itália, foda-se. Exato. Qual que você queria, Otamiris? Tipo, de poder. De poder. Poder. Pode poder qualquer coisa. Pegar as coisas assim na minha frente. Tum. Eu quero isso. O que que tu quer agora? Ir para casa. Obrigado. A pessoa trabalhando, cara. E toca bem, né? Toca. A primeira que fala isso. Primeiro elogio. Todos os outros me xingaram. Segunda temporada. Ela foi irônica. Primeiro elogio de Eloísa Pericei. Agora, você foi deboche. Eu sou mábre. A gente nunca vai saber. Eu nunca direi também. Vou deixar você sentir a energia. A energia. Sinta aí. Agora, quanto que você encontra com o Chico Anísio? Com o Chico, eu encontrei em 91. Ah, sim. Que eu fui levar um texto meu para ele ler. Porque eu morava no mesmo prédio que a Aldine Miller, que fazia escolinha. Ela era minha vizinha. Sim. Olha que interessante. Você foi levar texto. Você nem foi mostrar como atriz, não? Não, não. Fui levar texto. Meu primeiro contrato com a Globo foi em 91 como roteirista. Roteirista. Nesse dia que eu fui levar o meu texto, eu estava de cabeça baixa assim. Lug entrou. Aham. Aí ele fez assim, bom dia. Eu fiz bom dia. Eu disse, vou casar. Eita. Eu sou dessas. Tá? Pensei. Bateu é, vou casar. É isso. Entrou seu boneco. Não entrou Brad Pitt, não. Entrou seu boneco. Eu falei, vou casar. Ela olhando para ele, ele vindo aqui. Vou casar com esse homem. Vou casar. Vou pegar essa barriga. Seu boneco não me deu mole, não, tá? Deu mole, não é? Foi para a galera? Foi para a galera. E eu só fui encontrar seu boneco meses depois. Meses depois do que aconteceu. Aí seu boneco... É porque a história é longa. A história é longa. Aí seu boneco... É um fruto de uma maravilhosa fruto desse encontro. Luísa Perecer. Que é Luísa Perecer. Porque eu já trabalhei. Porque eu já trabalhei. Querida. Aliás, eu vou te contar uma coisa. Manda ali. Eu tenho um quadro deles lá em casa. Os espetaculares. É um filme. Só que esse quadro eu coloquei assim. E o Rafa no quadro está assim, né? Olhando. E esse quadro, ele dá bem... O Rafa fica assim, mirando a porta do banheiro. Então, toda vez que eu vou fazer xixi, eu tenho essa... O Rafa tá me olhando. Tá assim, ó. É. Eu de porra, toda vez que eu vou fazer xixi, Rafael tá me olhando. Maravilha. Mas eu fecho a porta. Me incomoda. Dá licença, Rafa. É. Criação de personagem. Tem um monte. Inclusive a Tati, que é maravilhosa. Tati. É inspirada na sua filha, não era? Não. É inspirada na irmã da Luísa. Ah, a irmã da Luísa. Da Paulinha. Da Paulinha. A Paulinha, ela ficava sapateando em frente ao espelho. Ela fazia a sapateada e falava... Cara, eu te falei assim... Eu odeio minha mãe, cara. Cara, minha mãe enche meu saco. Fala sério. Caraca. Aí eu olhava aqui e falava... Cara, isso é muito bom, bicho. Muito bom pra criar isso. E aí, Paulinha? Não vai chamar uma amiga pra vir aqui? Eu odeio ela, cara. Eu odeio. Eu odeio aquela garota. Ela é nojenta. Eu vou falar sério. Não, eu tenho que ir. Eu tenho que ir. Se não for, eu vou morrer. Se não for, eu vou morrer. É isso. Sempre muito intenso. Tudo muito intenso. Tudo muito... Hoje essa Tati no TikTok tá fazendo dança, né? Estaria fazendo dança, com certeza. Mas a Tati... Paulo Gustavo até gravou. E aí, você vai ao show? Ele pegou e falou assim... Vou. Ele pegou e falou assim... Eu também. Aí eu peguei e falei assim... Tudo bem. Aí ele pegou e falou assim... E aí? Aí ele pegou e falou assim... Aí eu peguei e falei assim... Caraca. Aí eu peguei e falei assim... Fala sério. Aí peguei e falei assim... Demorou. Papo super profundo, cara. Caraca, meu irmão. Maravilhoso. Maravilhoso. A Paulinha... Por exemplo, aquela cara que ela fazia assim... Hã? Isso. Era filha de um amigo nosso. Tudo verdade. Ela tinha cinco anos, mas ela gostava de ficar comigo. Não sei porque. Acho que a idade mental batia. Então... Ela ficava no carro comigo, eu dirigindo, e eu vendo ela atrás falando com outra amiguinha. Aí quando ele viu que ela tava chegando na festa, ele pegou e fez assim... Hã? Tipo, ele não acreditou. Aí eu fui, minha irmã inteira e tal. Quando eu tava saindo, minha mãe virou e falou assim... Você não vai. Eu peguei. O que eu fiz? Hã? Tudo era isso. Esse espetáculo aí, eu tenho alguns amigos aqui conhecidos que tão nessa peça que a gente vai assistir. Gente maravilhosa. Eu liguei pra até um ator amigo meu que tá fazendo esse espetáculo antes de dia. Eu falei... Ó, vou te assistir, hein? Aí ele pra mim... É hora de morpar. Eu falei, ué, agora? Eu não sei se o espetáculo é sobre Power Rangers ou alguma coisa. Eu fiz essa peça. Você fez? Eu fui o mastodonte. Mentira. Muita gente não sabe. Foi muito legal. E assim, eu sou da companhia de teatro, não sei se vocês conhecem. Qual que é a companhia? A minha companhia de teatro é... Vem aqui por trás, pode vir. Sim. Maravilhosa. Eu conheço essa. Eu conheço também. Essa é famosíssima. Muita gente já fez. Eu tenho muitos amigos, inclusive eu tinha um namorado e ele chegou a ser diretor, né? Toda noite, quando ele chegava em casa, ele falava assim pra mim, bota só dois dedinhos. Aí eu falava, bom, se você só quer dois, quem sou eu pra falar três? É paz e amor, bota só dois dedinhos. Doida de dia é isso. Doida de dia é paz e amor. A toa é assim mesmo. Outro dia eu cheguei aqui na coxinha. Tava a Rafa aí na bote lá atrás. Aí eu só vi ele falando assim, tá mole, mas tá bom. É. Tá contando coisa nossa. Olha o perigo aí. Ai, gente. Essas coisas são tão normais. Eu sou uma pessoa que isso aqui é mais velha que vocês. Mais velha não, porque eu não envelheço, eu atualizo. Olha! Maravilhosa! Maravilhosa, tá certa. Quanto mais o tempo passa, melhor eu fico. E eu digo pra todos vocês com o coração aberto, digo mesmo, você tem o cheiro da minha avó. É isso! Liberaram a bilheteria. Benicinho, esse mano, deixa que eu puxo. Deixa que eu puxo. Calchão. Vou fazer o pedido. Por favor. Quero te perguntar se por acaso você topa fazer um espetáculo infantil comigo. Aliás, com a gente, como eu lembro também. Ló, imagina. Gente, eu tô completamente apaixonada por vocês. Tô aqui pra isso, amor. Pode trazer, fantochinho. Vai ser agora. É boneco, é fantoche. Eu vou estar com o violãozinho. Nabote vai fazer o portuguito, você a Lolozita. Tá. Tá, Tamires vai contando a história e eu vou musicando. E eu fico de amor. Vinicinho fica no seu canto. Ok, Vinicinho? Brincadeira! Ele é o nosso músico também. Olá, pessoal. Começa agora o nosso espetáculo infantil. Sim, Rafa. Hoje a gente vai contar a história dos dois amiguinhos. Lolozita e Portuguito. Oi, 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 oi. Era uma vez, Lolozita e Portuguito. Eles são amigos e vivem tão felizes. Não é isso? É, tá bom. Começo tá bom. Vai, vai. Bonitinhos. Bom, conta pra gente, Tamires. Eles estavam numa floresta encantada. E nessa floresta tinha muitos bichinhos, mas também tinha coisas perigosas. Ai, tomara que não seja tiro. Tomara. Se for tiro, já sabe. Se joga. Se joga no chão. Como a gente ia aprender? Isso. Entendi. Bonitinho. Vou fazer a cantoria e você continua, Portuguito. Contei. Saí de casa e vi que o céu estava azul. Encontrei na mata e observei um cu. Não. Não pode xingar. Foi ele, foi ele. Observei um bichinho. Nossa, eu tô chocada, sabia? Poxa, Lolozita. Eu não falo um palavrão, caralho. E sou obrigada a ficar ouvindo ele xingar. Puta que pariu, não quero. Eita, muito lindo. Poquinha suja. Lolozita? Lolozita. Portuguito, boneco bonito, talvez mais bonito do Brasil. Ficou chateado com amiguinho e mandou ele pra puta de barulho. Não, não, calma aí. Pra outro lugar, Portuguito, pra outro lugar. Pra outro lugar, mandou. Muito fofinho. Pra casa do caralho. Não, por favor. Eu vou pedir pra vocês. Não dá pra fazer desse jeito. Vocês tão falando besteira, por favor. Coisa de putaria, chega! Chega!